Muito bem, são 11 horas e 55 minutos, nós já estamos de volta com o Agora, o programa da sua comunidade. Ao vivo para Parintins, Tefé e Coari. Em Tefé você nos assiste pelo canal 28 e em Coari nós somos o canal 25. Toda a Manaus também está ligada com a gente pelo SBT Canal 10. E eu quero conversar agora com você, é claro que tem uma empresa, é dono do seu negócio e sabe que está sendo um ano meio complicado, meio difícil para o comércio. Isso é bem verdade, mas é em tempo de crise, é em tempo de dificuldade que a gente sempre tem novas oportunidades, meu amigo. Eu quero falar com você sobre essa grande oportunidade que está aqui, oportunidade para aumentar as suas vendas. Muita gente em Manaus já conhece e já usa o cartão Avancard, que está aqui na minha mão e está aqui na tela também, para você acompanhar. Se você ainda não conhece, eu vou te explicar como é que funciona. O Avancard é um cartão de antecipação salarial, é uma nova opção de pagamento eletrônico para funcionários públicos da rede estadual e também para colaboradores de grandes empresas aqui do Amazonas. Mas como é que funciona isso? Você deve estar se perguntando aí do outro lado e, claro, eu vou lhe explicar. É um cartão de crédito, Amaral? De jeito nenhum, meu amigo. Não é cartão de crédito. Ah, sim. Então é de empréstimo consignado. Nada disso. Também não é empréstimo consignado. É vale alimentação? Esqueça, não é vale alimentação também não. E o que é que é? O Avancard, meu amigo, deixa eu lhe dizer. É mais do que tudo isso junto. É um adiantamento de salário na forma de cartão eletrônico, que o colaborador pode utilizar na hora que quiser para comprar em farmácias, supermercados, postos de gasolina, padaria, você sabe, no mercadinho e outros e outros locais em que você queira. Para ter o Avancard, para ter a maquininha, é só se credenciar. Não importa se você é dono de uma micro, pequena ou média empresa, ou seja, de uma grande multinacional. Basta se credenciar. E para se credenciar, você, claro, tem que pegar a maquininha do Avancard, com todo o apoio da equipe técnica da Prover Cartões, que é a maior e mais respeitada empresa deste setor de pagamento eletrônico aqui no Amazonas. E tem mais, a maquininha do Avancard também é aceita pelos principais, pelas principais bandeiras. Se você tem um cartão de crédito lá com o Visa ou Mastercard, não interessa, a maquininha do Avancard está lá e vai aceitar do mesmo jeito. E é muito mais barata, muito, mas muito mais barata mesmo que as outras maquininhas disponíveis no mercado. Ajudando você a, neste momento de muita crise, em que se fala de crise, a economizar. Então, ligue agora para 0800-0464-620. A equipe Avancard vai até você esclarecer todas as dúvidas e apresentar todas as vantagens, está aqui, ó, do Avancard. Só vou repetir um número, é claro, para você que é comerciante ficar atento. 0800-0464-620. Seja mais um parceiro de sucesso do Avancard. Esse aqui é o meu. 11 horas e 58 minutos. Vamos mudar de assunto para falar de comunidade. Está ligado com a gente, você aí na Zona Leste de Manaus? Alô, Zona Leste. Neste momento, nós vamos chamar o nosso repórter comunidade, que traz informações direto do Mauazinho. É a denúncia da população na tela do Agora e pelas imagens, você já observa que é uma área alta e complicada. Fred Rocha, os detalhes para a gente. Pois é, Amaral Augusto, muito bom dia a você e bom dia a todos. Você acompanha agora imagens do Encontro das Águas. A imagem um pouco trêmula por conta do vento, que aqui no Mauazinho é um pouco alto. É muito forte o vento nesta hora aqui do dia. E nós saímos de um ponto turístico para mostrarmos um problema que a comunidade e as pessoas que moram aqui no bairro do Mauazinho têm passado. Nós estamos aqui no quintal de uma moradora que já vive aqui neste bairro há 20 anos, da Dona Maria. A gente observa aqui que no quintal dela, ela plantou aqui o pé de acerola, só que ela tem convivido junto com outros moradores. Um problema muito grande. Aliás, eu digo uma cratera. Vou pedir para o repórter cinematográfico, o Franklin Moura, mostrar do que eu estou falando, Amaral. Olha só o tamanho desta cratera. Antes eu queria dizer, Amaral, que poucas vezes eu tive algum tipo de receio quando fui fazer uma matéria da comunidade. É complicado passar por aqui porque você precisa ficar olhando para baixo. Olha só o perigo, Amaral Augusto. A única passagem que as crianças têm para chegar até esse acesso é aquela que vocês observam. Elas passam à beira de um abismo, é literalmente isso. E para a gente conseguir explicar essa história, Amaral, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Lá em 2013, o que acontece é pedir para o Franklin Moura me acompanhar, porque a gente vai chegar aqui num ponto onde eu possa demonstrar para vocês o que de fato aconteceu. Lá embaixo tinham 86 famílias que viviam em 2013. O que acontece? Uma adutora que passava por aqui se rompeu o barranco, desceu tudo. E aí a Defesa Civil veio, tirou essas pessoas daí e deu o auxílio aluguel. Muitas delas estão até hoje no auxílio aluguel, só que algumas estão até perdendo esse auxílio aluguel. Também foi prometido a essas famílias que durante esse tempo que elas ficariam no auxílio aluguel, elas teriam casas. Por enquanto, a gente tem informação que quase ninguém recebeu essas casas, Amaral. E aí nós estamos com as pessoas aqui da comunidade, porque o que eles estão mesmo é muito chateado com essa situação e também estão receosos que algo possa acontecer. Isso porque a gente observa que ali tem um muro, e esse muro é de uma empresa. Na próxima chuva, na próxima erosão, a gente não tem dimensão, na verdade, do que pode acontecer por aqui. Porque a gente observa que a cratera realmente é muito grande. Os moradores aqui da área, ô dona Maria, vem aqui conversar conosco para a gente explicar porque a senhora mora aqui, tem o seu neto que vez ou outra está por aqui. A senhora até evita que ele venha aqui para o quintal, né? Com certeza. Todos os meus netos vêm para cá para brincar, mas nenhum brinca para cá, porque eu tenho medo que eles caiam. A Defesa Civil veio e tirou meus netinhos daqui tudinho para poder ir embora para cá. Estão em aluguel especial, né? Só que é o seguinte, lá estão faltando agora com aluguel para pagar, para as pessoas pagarem, o que é que eles fazem? Ficam aí, sem poder fazer nada, porque o salário que eles ganham é pouco. A cada chuva que vem, piora ainda mais a situação? Isso mesmo. Aí como é que vão pagar se não tem? Agora chovendo, agora vai chover cada vez mais, cada vez mais vai cair. A senhora tem medo que o seu quintal seja engolido aí? Com certeza que isso aqui, a árvore que já tombou aí, vai tombar, vai prejudicar metade do terreno, porque é isso que vai acontecer aqui, com o que a gente pede, ajuda deles, né? A gente pede proteção de todos. Você viu o que a água fez aí? Estombou esse coisa aí, tudinho, esse tubo aí estourou, esse estômago acabou de completar para ajudar o pessoal lá de baixo a sair todo mundo. O pessoal saiu de lá, está aí essa senhora, cadê o seu Raimundo? Vem cá, você também. Eu vou conversar agora, muito obrigado, dona Raimunda. Vou conversar aqui com a Elisandra e eu vou mostrar aqui o que ela tem aqui em mãos. Olha aqui, pedi para o Frank mostrar aqui para a gente, Amaral Augusto. O que ela tem aqui, na verdade, é o documento que garante a ela o auxílio aluguel. Só que, como eu expliquei agora há pouco, a prefeitura está querendo cortar isso aí, não é isso? Está bloqueado já, não recebo mais. Eu tenho que ir no cartório autenticar esse papel e voltar lá de novo na caixa d'água entregada aqui 10 dias para receber aí do meu cunhado que precisa também, ele já foi cortado, não recebe. A esposa dele está grávida, já foi cortado. Ok, muito obrigado. Pedir para o Sr. Raimundo falar conosco, o Sr. Raimundo também é um dos denunciantes, porque a gente fala justamente, pedi agora, vamos aqui para o outro lado, Frank, que é para a gente mostrar. Na verdade, eu quero que você aí em casa consiga observar o que era ali naquela cratera antes. Por isso pedi até para o Sr. Raimundo me acompanhar aqui. Nós estamos saindo aqui do quintal da dona Maria, onde nós começamos aqui, esse vivo mostrando para você toda a vista que nós temos aqui e o problema que esta moradora, junto com os demais comunitários, tem enfrentado. É bom ressaltar que são pelo menos 30 famílias prejudicadas diretamente por conta dessa situação. E olha só, Amiral, o que nós conseguimos observar é que aqui há asfalto, porque no passado isso aqui era uma rua, né? Agora não tem condições de dizer que é rua, porque na medida em que não passa nada por aqui, a não ser pedestre, não passa carro, não passa nada. Desce a rua Seringal. E aí eu vou pedir para o Frank me acompanhar mais um pouquinho, para a gente chegar justamente naquele ponto onde as crianças passaram ainda há pouco, que aí você vai ter ideia do quanto é perigosa a situação por aqui. Eu vou confessar, eu passei por aqui depois que a nossa equipe insistiu muito, porque eu não estava querendo, estava querendo dar um outro jeito, porque é muito complicado. As pessoas estão acostumadas, até passam já com uma certa facilidade, mas ainda assim tem medo. Agora, olha só, como é complicado passar por aqui. Foi por isso que o senhor denunciou, né, senhor Raimundo? Porque está perigoso demais. Um metro para as crianças passarem por aí, está correndo perigo de vida, né? As crianças. Depois que essa doutora rompeu, aí ninguém olhou mais para nós, a gente ficou, a Deus dará. Então, eu quero que a competência, alguma força competente, tome conta e faça alguma coisa por nós, pelas nossas crianças também, né? Que passam por aqui todo dia correndo risco de vida, né? E eu quero que vocês, chamamos vocês aqui para mostrar, por causa que a situação está crítica aqui. Ok, senhor Raimundo, muito obrigado pelas suas informações. Pedi até para o Frank afastar um pouquinho, afasta mais para trás. Afasta porque é muito perigoso o negócio aqui, e a gente tenta sempre buscar a melhor imagem para você que está em casa, só que esta parte aqui, a gente sabe que o solo está fragilizado, né? Por conta das chuvas, e aí é até perigoso ficar onde nós estamos. Por isso, até vamos sair daqui, Amaral Augusto. E deixando para você aí esse problema, Amaral, para você comentar que a gente sabe que as pessoas sofrem muito que moram nestas zonas. Só antes, na verdade, de devolver para você, falar que também as pessoas, de uma forma indevida, utilizam esses lugares, usam como lixeiras viciadas. Pedi até para o Franklin fechar ali, porque nesta área lá embaixo também, Amaral Augusto, muitas pessoas moram ainda em situação de risco, mas não tanto quanto se estivessem morando na área onde aquelas pessoas foram desapropriadas, como eu disse, ainda em 2013. Mas a gente consegue observar muitas casas em uma situação bastante crítica e também a questão da lixeira viciada. E a gente observa também a iminência do solo ceder ainda mais e aí alguma fatalidade até aí ceifar vidas. Então, para que isso não aconteça, a gente já está trazendo o problema ao poder público e tem que ser feito alguma coisa, Amaral Augusto, porque as pessoas aqui, você observou como os alunos estão passando para ir para a escola. Uma situação complicadíssima aqui no Malazinho, na Zona Leste, Amaral Augusto. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Fred Rocha, o nosso repórter cinematográfico, Franklin Moura, que traz para a gente o sorriso de crianças que estão ali alheias ao risco, que correm, passando todos os dias por uma área complicadíssima. Observe só o grau de risco que tem que passar todos os dias, que tem que se submeter todos os dias a essas crianças. Vai correndo, curumim, corre, como se nada, não tem aquele ali, já é mais cauteloso. Mas é um problema sério. A gente não pode ficar alheio a um problema que foi causado exatamente por essas tubulações que o nosso repórter cinematográfico está mostrando para a gente em detalhes. A água que passava por esses tubos foi a responsável por aumentar todos os dias essa erosão. E essa erosão virou uma avó soroca enorme que engoliu parte da rua e que agora ameaça as casas. Marcelo Asmar, o problema vai muito além do que a gente está mostrando na imagem. É um problema social que ameaça a vida das pessoas e que precisa de um investimento maior da prefeitura para evitar, por exemplo, quando chegar agora no período intenso de chuvas, essa avó soroca, essa erosão enorme, engolir as casas que estão ali nas proximidades. A dona Maria, coitada, a dona Maria que estava ali falando com o Fred, já viu, por exemplo, os filhos dela ter que se mudar. Todos eles tiveram que se mudar dali da área porque senão a casa ia barranco abaixo. E não muito distante, lá do outro lado, a gente observa o problema do lixo em mais uma lixeira viciada. Agora, eu lamento muito. Sabe por quê? O Mauazinho é uma das regiões mais bonitas de Manaus, de onde se pode ter uma visão privilegiada do nosso encontro das águas. Ao mesmo tempo em que tem uma população esquecida, que vive em uma zona periférica, onde não é só o problema da infraestrutura que prejudica, mas também o problema da segurança pública com o tráfico de drogas. Que lamentável. A gente só tem agora a cobrar, mas cobrar incisivamente providências da defesa civil, providências da Secretaria de Infraestrutura para mudar esse problema, para mudar de uma vez por todas esse cenário. Que ameaça crianças de colo como essa que a gente está vendo na imagem. Que ameaça famílias inteiras, famílias inteiras que estão em uma situação de risco que é, infelizmente, compartilhada. 12 horas e 8 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Cadê, Gisiel? Está ligado aí? Solta essa sirene que a gente vai sair de lá do Mauazinho, para ir lá para Itacoatiara, onde a ação de dois homens trouxe terror e pânico para funcionários e clientes de uma operadora de celular. Olha só a situação aqui. A gente vê a funcionária ali tranquila, fazendo suas anotações, quando de repente ela leva um susto, ela vê a arma. Agora isso é desnecessário. O ladrão vem, dá uma gravata nela ali, prende o pescoço dela com o braço ali, com a arma na cabeça. Olha o pânico, os clientes todos de cabeça baixa. Esse aí é um dos ladrões, um dos bandidos que já foi preso. A gente verifica aí um deles, ele já foi preso. Olha o susto que a funcionária leva nessa ação que a polícia já identifica esses dois aí como moradores aqui de Manaus. Os dois moram aqui em Manaus e foram até Itacoatiara só para cometer esse assalto, que resultou aí no roubo de pelo menos 30 celulares, 30 aparelhos de telefone celular. A gente vê aí o pânico dos funcionários, o pânico dos clientes, que acabaram abaixando a cabeça para não ser e não ficar olhando muito, porque a gente nunca sabe como é que está a cabeça desses assaltantes. E eles normalmente acham assim, que está olhando o quê? Pô, dá-lhe um tiro e a pessoa acaba perdendo a vida por causa da ação irresponsável e criminosa de bandidos que se acham no direito de entrar no estabelecimento, no comércio de pessoas que estão trabalhando honradamente, dignamente, para levar o celular delas. Esse aqui é um dos assaltantes que aparece nas filmagens aí, rendendo a gerente. Eu acho que deve ser gerente, porque ela estava dentro de uma sala ali na mesa. E ele acabou aí rendendo a gerente, ameaçou a gerente com um revólver. Imagina o susto dessa pobre coitada. A gente vê bem nas imagens o susto dela. Ela levou um verdadeiro susto. A polícia continua e olha aí o momento. Olha o momento que ela vê o assalto. Já fica quieta, fica calada. Essa é a conduta mesmo. Não tem que reagir. Não tem que reagir. E aí a ação foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento. A polícia já identificou um e está procurando o outro assaltante. Mas rapidinho vai encontrar, porque esse aí vai dar o sinal aí e vai dar as informações do outro assaltante desse assalto que resultou aí em 30 telefones roubados. Um susto que deixou todo mundo. Está atalado dentro da loja, mas graças a Deus, nenhum ferido. Amaral. Bom, senhoras e 11 minutos, vamos com o destaque de trânsito e informações que vem da Avenida Torquato, Tapajós. No sábado, um acidente envolvendo um veículo que capotou. Observe bem pelas imagens. Foi uma situação complicada, porque o motorista deste carro que você observa aí, atravessado, perdeu o controle do veículo depois que o pneu estourou e bateu em um buraco. Olha só a situação. Pneu bateu no buraco, estourou, o carro acabou capotando. E uma menina de apenas 10 anos estava dentro do carro e ficou ferida. Olha que situação complicada, que pega o motorista de surpresa e que ocasiona um acidente grave. Está vendo aqui a marca no pneu? Olha, isso aqui foi o pneu que bateu ali com tudo em um buraco, acabou estourando e fazendo com que o carro capotasse depois do motorista perder o controle. Agora a gente traz... Pois não. A gente vê até... Olha só como ficou o aro. Olha o aro do pneu. Ou seja, foi uma batida realmente violenta que acabou trazendo um prejuízo enorme. Tudo por causa de infraestrutura, tudo por causa de buraco. Mais uma vez a gente diz, é um aperreio no juízo da gente de andar pelas nossas estradas, pelas nossas ruas, com esse monte de buraco. Pronto, falei, Amaral. Muito bem. Marcial Asmar, é interessante que você falou isso, porque nesse ponto aqui eu sei exatamente qual é o buraco que a nossa equipe de reportagem sempre passa por ali e não se trata assim de uma cratera, de coisa muito difícil. Não é nada assim tão extraordinário de ser resolvido. Sabe aquelas famosas bocas de lobo que a gente chama, que são aquelas áreas de acesso ali a toda aquela rede de telefonia, de cabos de fibra ótica que passam ali. Pois é, é uma daquelas que está ali há muito tempo e que tem aquele desnível com o asfalto ao ponto de fazer com que um pneu estoure ao motorista passar pela área. Um acidente grave, a gente pode dizer, porque o carro acabou capotando. Também nessas proximidades na Avenida Torquato Tapajós, quando chegamos a 12 horas e 13 minutos, hoje pela manhã teve uma verdadeira confusão, depois que o motorista de um veículo perdeu o controle da direção e acabou batendo em uma moto e uma viatura. As imagens são da nossa equipe de reportagens que mostram a situação que ficou a viatura, depois que o motorista, o PEI que dirigia, que conduzia essa viatura, foi surpreendido pelo motorista de um outro carro que estava completamente fora de si. Tem imagens, inclusive, imagens exclusivas, Marcia Lasmar. Tem, Amaral. Uma pessoa que estava passando no local acabou registrando todo o acontecido. Olha só aí a situação do veículo, de um dos veículos envolvidos no acidente. Como você muito bem disse aí, foi um carro que bateu numa moto, bateu na viatura, envolveu mais dois veículos no acidente. A gente vê a polícia militar fazendo esse atendimento. Acho que é o cara que estava no carro, né, Ivan? É, olha, a pessoa que estava conduzindo o veículo, que acabou batendo na moto, acabou sendo rendida na hora, sendo presa na hora ali pelos policiais militares, que vão investigar sobre que circunstâncias essa pessoa conduzia esse veículo. Porque em plena luz do dia, a pessoa sair desgovernada, batendo em moto e causando um acidente como esse, essa pessoa tem que ser submetida em uma das vias mais movimentadas, né, com bastante fluxo de veículos, que a nossa atenção tem que ser redobrada, que normalmente tem engarrafamento, tem aí retenção e a gente vê uma pessoa batendo numa moto e ocasionando um acidente que envolveu aí pelo menos quatro veículos. O dele, a moto, a viatura, mais outro carro também envolvido no acidente. Ou seja, essa pessoa vai ser levada para a polícia e deve ser submetida a exames, viu, Amaral? A suspeita de que ele seja usuário de drogas e estivesse sob efeito de entorpecentes. É bom lembrar aqui que o motociclista que ficou ferido depois dessa batida, ferido levemente, mas foi conduzido a um hospital aqui da capital para passar por procedimentos médicos. Agora você imagina como não fica a Avenida Torquato Tapajás depois de um acidente como esse. Vamos ouvir o que disse um dos policiais militares que foi surpreendido por esta situação de trânsito complicada na Torquato Tapajós 12 e 15. Solta aí, diretor. Eu recebi a denúncia da minha guarnição de que eles tinham batido em uma motocicleta e que eles vieram atrás. Ele bateu no meio da nossa viatura aí, jogou a nossa viatura para o canteiro central, causou dano aqui ao patrimônio público e a gente ficou impossibilitado de ir atrás dele. Graças a Deus, uma guarnição da ROCAM junto com a 12ª, fizeram um bom trabalho tiro aí, pegaram ele lá na frente, ele também colidiu com outro veículo e aí ele vai ser apresentado no 12º DIP aqui em frente ao aeroclube. Ele vinha fugindo de algum assalto, alguma coisa? Não foi informado, mas segundo informações aí ele está usado aí de droga, né? Fez o consumo de substâncias adorpecente. Olha só que situação complicada quando a gente observa aí na imagem da prisão dele. Boa coisa ele não estava fazendo porque quando viu a presença da viatura logo depois de bater o motociclista, ele bateu no meio da viatura, jogando a viatura para o meio fio e não parou. Não parou. Seguiu viagem, foi perseguido. Exatamente você observa o motivo pelo qual ele foi preso inicialmente. Ele foi perseguido pelos policiais da ROCAM de uma guarnição que vinha atrás, Márcia, e só parou depois que a guarnição da ROCAM o conseguiu fechar ali no trânsito e fazer definitivamente a voz de prisão. Acabou batendo em outro carro, Amaral. Você traz aí muito bem essas informações. Ele saiu batendo em um monte de veículo e acabou batendo ali em outro carro e foi o que aconteceu. Ainda bem que a polícia conseguiu prendê-lo, Amaral. Olha, é uma situação de risco que passa todo motorista, né? Infelizmente a gente está no trânsito e não sabe quem é que está em um ou outro carro. Uma das providências que eu tomo e gostaria também de compartilhar com o cidadão de bem é que quando eu vejo alguém dirigindo em alta velocidade, fazendo zigue-zague pelo meio da rua, eu já anoto rapidamente ali a placa e aciono a polícia. É o que eu faço imediatamente. São 12 horas e 17 minutos. Nesse momento a gente faz uma pausa estratégica, porque a Márcia Lasma está chegando. Chegando rapidinho para trazer mais uma dica para você que nos acompanha aí do outro lado. 12 horas e 17 minutos. Marcinha, com você. Agora preste atenção nesse recado da Unipe. Subir na vida não é fácil. Mas quando você escolhe o caminho certo, é possível superar todos os obstáculos. E na Unipe você pode. Na Unipe você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de R$ 139. Isso mesmo que você ouviu. Mensalidades a partir de R$ 139. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unipe são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br. Se quiser mais informações, ligue agora mesmo para 0800-725-0045. Tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo? Na Unipe você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso. E termina a sua graduação sem dívidas e preocupações. Pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que você está esperando? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo. Venha para a Unipe, porque aqui você pode. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcia. Infelizmente, nem todo mundo segue a dica da Márcia Lasma e vai para uma faculdade para ter uma vida boa. Prefere entrar para a Universidade do Crime. Foi o que fizeram dois homens envolvidos com tráfico de drogas presos em flagrante depois de um trabalho de investigação. E como você observa aqui, a grande quantidade de entorpecentes encontrados com ele. Além, é claro, ali de uma prensa hidráulica e todos os apetrechos utilizados para fazer ali o embalo da droga, além, é claro, dessa pistola, como você observa nas imagens. Daqui a pouco a gente explica quem são eles. Daqui a pouquinho a gente explica quem são os dois e no esquema que eles estão envolvidos. Depois do intervalo, a gente volta com o Destaque de Polícia e a sua participação 12 e 19. Até já! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto